Eu quero mostrar o mapa pra vocês aqui, já em cima desse clima que a gente tá falando aqui. Porque nós trouxemos aqui na sexta-feira, mas os números estavam corretos. Havia uma dúvida de percentual e eu quero trazer... Não é esse aqui, não. É o mapa de... Agora, isso, exatamente isso que eu quero trazer. Olha aqui, ó. Dados da Covid, a fonte Secretaria de Estado da Saúde. E é o seguinte, nós temos aqui números do dia 4 de fevereiro ao 4 de março, quando nós estávamos ainda com medidas restritivas mais brandas. E aí, do dia 4 de março a 1º de abril, nós tivemos o período já das medidas restritivas mais pesadas. Fechando aí boa parte do comércio e assim por diante. Pessoal depois das 9 da noite não pode estar na rua e assim por diante. Então, o que eu quero demonstrar aqui é o que tá acontecendo no mundo inteiro. Essa coisa de fechar, que nem disse a doutora Flávia Lenze outro dia. Disse assim, ó, esse negócio de mandar as pessoas pra casa e não trabalhar, a gente perde esse pessoal de vista. Eles saem das nossas vistas e a gente não sabe mais onde estão. E aí vão pra banho, vão pra festas, vão... Enfim, enquanto estão trabalhando, a gente sabe onde as pessoas estão. E aí, complemento eu, as empresas têm se preocupado muito com a higiene, com os cuidados, com a limpeza, pra que não haja a proliferação do vírus. Mas olha aqui, ó. Novos casos em Rondônia. Novos casos. Durante o mês de fevereiro, 4 de fevereiro a 4 de março, 25.368 novos casos. No mês do fechamento, do fechamento mais rígido, 34.225. Ou seja, teve um aumento de 34.92%. Mortes. No período mais... Mais... Brando. 677 óbitos. E já no período mais... Pesado. Mais fechado. 1.205. Ou seja, 77.99% a mais de óbitos com o quase lockdown. Internados. No período mais brando, 734. No período em que se fechou mais, subiu pra 856. Um acréscimo de 16.62%. Agora vamos pra Porto Velho. Mortes em Porto Velho, no período mais brando. 259 mortes. E agora no período mais restrito, 515 mortes. Ou seja, um acréscimo de 98.85%. Novos casos. Novos casos. No período mais brando, 7.247. No período mais restrito, 9.828. Ou seja, um aumento de 35.61%. Esses números são os números da Secretaria de Estado da Saúde, que recebe as informações dos municípios. Então, gente, adianta todo esse fechamento, essa quebra da economia, esse problema que está se criando no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e o que se vê nos números é exatamente isso. Na Aquara, por exemplo, poderia citar outros exemplos. Porto Alegre. Está tudo fechado e cada vez morre mais gente. As pessoas vão para dentro de casa se contaminar. E aqueles que são contra o lockdown, como a doutora Nisi Amaguchi, como a doutora Raíssa Soares, como o doutor Paulo Porto, dizem o seguinte, que as pessoas em casa, elas aglomeram mais e contaminam mais. O segredo é proteger as pessoas que eventualmente têm mais comorbidades, grupos de risco, e deixar o povo trabalhar. Não está valendo o sacrifício. E só quem está pagando a conta, enquanto o povo faz festa, aglomera são os empreendedores e são os trabalhadores que estão perdendo seus empregos. Sabe quantos restaurantes já fecharam no Brasil? Só em 2020, 300 mil restaurantes. Números oficiais divulgados pela Record na sexta-feira. 300 mil restaurantes. O que equivale a mais ou menos 5 milhões de trabalhadores. Todos sem emprego. Funcionários públicos, de qualquer cepa, já que estamos falando de vírus, são os únicos que estão tranquilos hoje, nesse país. Enquanto o país não quebrar. Porque quando quebrar, nem os governos, nem as prefeituras, nem a União, vai conseguir pagar a salária.